Eu via que teus vídeos tinha muito isso, né cara? Tipo assim, eu vou mostrar o que é real, filho. Eu vou parar de ficar enfeitando, entendeu? Ou melhor, parar não, né? Parar que eu digo é porque tem muito por aí, né? E vou mostrar a realidade, como funciona na realidade, meu irmão. Funciona assim, ó. Desse jeito, tu vai encontrar isso aqui no mercado, tu vai encontrar esse tipo de situação, coisas práticas que você mesmo vivenciou. E parar de criar um mundo ideal, né? Porque também não tem essa. A gente até pode citar aqui e falar, cara, o melhor dos cenários seria essa situação. Mas não temos, filho. E aí a gente tem que aprender a se virar com o que tem. Não, a melhor situação, na verdade, é a que você tem. Aquela é a melhor situação. A situação é essa. Teve um dia que tu chegou pra mim, tu não vai lembrar disso, mas eu vou te lembrar agora. A gente tá falando sobre mixagem. E aí tu falou assim pra mim, sim. A gente tá falando de fone, eu escuto no monitor, eu escuto no fone e tal. Como é que é essa parada? Qual é o melhor fone e tal? Eu lembro dessa frase, cara, tu falou isso pra mim. Eu peguei pra mim, né? Falou assim, cara, sabe qual é o melhor fone? Aí eu, não, qual é o melhor fone pra você? O melhor fone, você disse, é o teu fone. Ah, lógico. É o teu fone, filho. É lógico. Tu já conhece ele, tu já sabe. Se ele não é um fone flat, né, digamos assim, como os produtores gostam de usar, né? O cara que vai mixar. Mas é um fone que, né, puxa em uma determinada região um pouquinho mais, atenua ali em outra. Tu conhece, tu vai ouvir, ouvir as referências depois e vai falar assim, cara, esse fone... Cara, quando você fala de referência, né, referência é um ponto. Sim. É um ponto de partida pra algum lugar. Então você fala assim, cara, minha referência, né, eu tenho esse fone aqui e eu já escutei um som muito bom nele. E já escutei um muito ruim nele. Então você já sabe o que é muito ruim, quando tá bom e quando não tá. Então, cara, você já tem a sua referência. E a sua referência não é em cima de preço, de marca, de nada disso, né? Basta que você tenha esse ponto de partida. Então, cara, partiu daí, não cabe mais, esse é melhor do que aquele, cara. No meu ponto, na minha ideia, sabe? Não é isso aí, cara. Na minha ideia, não existe isso. Inclusive isso ajuda muita gente, porque tem muita gente hoje que deixa de botar projetos pra frente porque tem equipamento simples, por exemplo, entendeu? O cara, pô, eu tenho música, eu componho, faço um monte de coisa, mas eu não tenho o equipamento ideal pra eu gravar e conseguir botar isso nas redes sociais hoje ou mostrar isso pra alguém, né? Ele acha, muitas vezes, que ele só vai conseguir isso se ele tiver o melhor microfone, se ele tiver o melhor monitor, se ele tiver a sala dele tratada e é isso, cara.